No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumino os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu queria pôr nos pés Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vai com Deus, que este mundo envelhecer Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando